Oi, aqui é a Fly, e eu pedi uma ajuda pra vocês, se inscreve aqui no canal, estamos rumos a 100k, deixa seu like, bom vídeo, beijo! Ah, e aí? Ah, então é isso que tá acontecendo lá. Hum, da hora. Ah, será que o meu ônibus vai demorar? Ah, ainda bem que eu peguei um guarda-chuva hoje. Deku, tem uma pergunta que muitas pessoas mandaram, por que você usa tantos produtos de outros heróis? Bem, essa é a minha forma que eu tenho de demonstrar todo o meu apoio a eles. Já que todos são muitos dos meus ex-colegas de classe, amigos, e são heróis profissionais incríveis hoje em dia. Olha, falando nisso, eu tô com o tênis do Inguinion, o Ida. Bem, pode parecer boa da minha parte, mas eu realmente me sinto correndo muito mais rápido com ele. Talvez porque ele seja extremamente confortável. Ah, é maravilhoso esse tênis. Ah, que incrível. Ida, tô pagando grátis pra tu. Tamo junto, meu amigo.